O meu copo! Eu quero apresentar a gente mais nada também, o Samuel Fonseca aqui na bateria, é um cara que eu conheci lá em Diamantina, sensacional, não é uma boba, é sensacional, eu te amo muito, velho, é sensacional, no contrabaixo aqui, Miro Camomila, ae, Miro, ae, cheguei um pouquinho atrás, com vocês o Tecladista, esse é o Tecladista, e aí, gente, o Tecladista, é 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 o Tecladista, Depois, quando eu terminei o diário de Anne Frank, né, eu comecei a tentar perceber o espaço daquela casa, mas através dos olhares da Margaret Frank, que é a irmã da Anne Frank, né, é como se ela estivesse falando, trancada em uma casa, sentindo ojeriza, é porque, sei lá, parece que a gente percebe algumas narrativas e não percebemos a totalidade dos sujeitos envolvidos na narrativa, né, é porque o camarada é o autor de algo que ele, que ele é simplesmente o único a ser percebido naquele espaço, sabe, e não só amargo, tinha, naquele espaço, principalmente, com a força que é o livro de Anne Frank, existem mais personagens lá que mereciam ser, ser escutados ou ser vídeos, né. Música Música Trancada numa casa Sem endereço pra mudar Obrigada, concilia Música Margot frame, logo isso acabará Margot frame, não saia da sala Margot frame, mantém a rodária Margot frame, eu vou lhe escutar E a esperança morreu na cozinha Esperando o pão do amanhã E a felicidade se enterrou na gaveta Cresceu mas não fortificou Calma, rodará, mantém a paz que é necessária Calma, rodará, mantém a paz Margot frame, logo isso acabará Margot frame, não saia da sala Margot frame, mantém a rodária Margot frame, eu vou lhe escutar Eu vou lhe escutar Eu vou lhe escutar Eu vou lhe esconder Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL